Eu considero que, assim como ele observa a sua prevalência integral e absoluta diante das situações de violência, então não é devolvido uma criança quando há violência contra a sua mãe ou contra ela própria, eu acredito que no caso de uma criança com deficiência deveria haver restrições maiores de devolução da criança e de afastamento da criança da própria mãe. E o Congresso Nacional pode ajudar? Não se trata do Congresso Nacional, mas de uma mudança no tratado em Aire, que passa em alguns momentos por melhorias, por atualizações, por observância de situações que devem ser excepcionalidades diante do princípio da residência habitual, como por exemplo essa questão da violência, é uma excepcionalidade. É uma opinião ainda que pessoal, para que a CAF possa analisar com autoridades de direito internacional e de direitos da criança, mas eu acredito que a condição de deficiência deve ser uma excepcionalidade para devolução a outro país.